O Rosi, antes da gente encerrar aqui a nossa coluna, a gente tem que tratar de uma outra movimentação que aconteceu nesse fim de semana. Só que essa movimentação, ela é estranha, ela é inusitada. A gente ri, mas assim, enfim, você vai trazer essa posição da parte política pra gente. Teve uma luta de MMA entre o prefeito de Borba, o Simão Peixoto, e um ex-vereador, um ex-vereador da cidade, eu vou até pegar o nome dele direitinho aqui, mas ele é conhecido como Mirico. Eu vou pegar o nome direitinho aqui, vamos lá, é o Erineu Alves da Silva. Eu acho que é Erineu Alves o nome dele, se eu não me engano, é Erineu Alves, ex-vereador. Exato, ex-vereador Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico. Ele e o prefeito Simão lutaram MMA nesse fim de semana. A gente já trouxe, inclusive, aqui que a FVS está questionando a prefeitura de Borba sobre a questão da aglomeração. Mas o fato é que essa luta, que foi, inclusive, um nível técnico baixíssimo, uma coisa horrorosa mesmo assim, a luta aconteceu porque o ex-vereador Erineu Alves da Silva, o Mirico, publicou um vídeo criticando o prefeito Simão Peixoto, criticando a situação de um balneário da cidade, enfim, criticando a gestão municipal. E aí o prefeito, que foi desafiado para porrada, como estava no vídeo lá do Mirico, aceitou o desafio, disse que ele é cabra macho mesmo e foram para a luta. Enfim, tivemos essa luta, repercutiu nacionalmente com um tom um pouco ridículo. O prefeito disse que foi para incentivar o esporte e a gente quer, obviamente, a sua avaliação aqui, a análise deste episódio na política do estado do Amazonas. Rafael, que constrangedor falar esse respeito com tantos assuntos que precisam ser ditos nesse espaço, mas acho que ficou muito claro. Eu pensei que isso tinha sido uma brincadeira, que não ia à frente, quando foi ontem eu recebi o vídeo da briga e acabei assistindo aqui com as crianças de casa da luta, que não é nem luta, só fica comprovado que os dois não são bons, nem de política, eles não servem nem para a política, nem para a luta e nem para a briga, porque eles não lutam, eles não têm a menor técnica de nada ali. Eu vi puxando de cabelo, eu vi um correndo do outro no ringue de costas, soco no ar, que foi uma vergonha. Agora é o seguinte, realmente isso virou uma brincadeira, uma brincadeira no grupo dos deputados da Assembleia Legislativa. Você acredita que eles falaram assim, olha, que isso não serviu de nada, mas serviu para atrair audiência e que eles poderiam fazer um anúncio de uma luta lá para atrair a audiência das pessoas para a Assembleia Legislativa. E houve a sugestão que a briga, o ringue fosse, quem se enfrentasse no ringue fosse Abidala Fras e Sinésio Campos. O que você acha? O que os ouvintes acham dessa luta? Sinésio Campos e Abidala Fras, tivemos outras sugestões aí. Rafael, e você não vai acreditar, o Sinésio respondeu de seu topo. Seu topo, falou? A Samara está comentando que seria Davi Golias aqui. E aí o Abidala Fras, inclusive me parece que é esse o perfil do deputado Abidala, mesmo que ele mete medo, ele é enorme, o Abidala Fras, mas ele sempre me falaram que ele é muito doce no tratamento com todas as pessoas. E aí ele disse, não, eu não brigo, eu sou da paz. Ele respondeu para o Sinésio, ele fugiu da briga com o Sinésio. O Sinésio botou para cima, né? É, o Sinésio chamou atenção aí. Agora, Rafael, já pensou se isso vira moda? Realmente você vê, quem que ia botar no ringue aqui? Menezes faz uma série de desafios aí para o senador Omar Aziz, já pensou? Ele está tretando com o deputado Marcelo Ramos também, né, o Menezes? Marcelo Ramos treina, né? Ele é atleta, mas o Menezes também. O Menezes também, eu sei que ele cuida bem da saúde. O próprio senador Eduardo Braga com o governador Wilson Lima, que tiveram esse entreveiro no fim de semana, ele já pensou? Pois é, né? Eu acho que os dois não são muito de academia, assim, não me parece. Não sei como é que eles lidam aí com esse preparo físico. Os dois lá de Borba e o vereador, né, e o prefeito, completamente fora de forma, né, assim. Aqui seria algo muito terrível, né, ver essas pessoas no ringue. Ainda bem que você tem um Muay Thai, Rosiane Carvalho, porque você falou aí dessas críticas ao prefeito, ele vai já te desafiar para uma luta aí, viu? Olha, eu treinando, eu acho que eu luto melhor que ele, viu? Porque eu estou dois anos sem treinar. A gente até brincou, né, que é para ele não chamar a gente para porrada também, mas enfim. Valeu, Rose. Obrigado aqui pela coluna de hoje. Estouramos todos os tempos, a gente tem que correr aqui, porque tem muita coisa para tratar, mas a gente trouxe aqui, então, os destaques aí do fim de semana, os principais. Até amanhã, Rose.